Seu interesse repentino por mim agora Não é tão difícil perceber Agora que eu faço sucesso Você não me dá mais sossego Quer dizer que agora eu presto pra você brincar Pra se construir alguma coisa é preciso respirar Longe desse seu ar de raposa que não dá pra perdoar A sinceridade de intenção só pra quem se pode dar Seu interesse repentino por mim agora Não é tão difícil perceber Ah, uh, uh, ah, ah Ah, uh, uh, ah, ah, ah Música 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 Agora que eu faço sucesso, você não me dá mais sossego Quer dizer que agora eu presto pra você brincar Pra se construir alguma coisa, é preciso respirar Longe desse seu ar de raposa, que não dá pra perdoar A sinceridade de intenção, só pra quem se pode dar Seu interesse, repentinho por mim agora Não é tão difícil perceber Agora que eu faço sucesso, você não me dá mais sossego Agora que eu faço sucesso, você não me dá mais sossego Agora você pega no meu pé Você não me dá Você não me dá mais sossego Agora Você Você Música 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 E aí